Legendas por TIAGO ANDERSON 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 do desenho ou sei lá, que se você não gostar, provavelmente você vai desistir do jogo na metade dele. Você já vai ser enjoado dele, porque ele não tem muitos objetivos assim que diferenciam, mas é ir matando e matando os inimigos e pronto. Nada mais. Aqui eu posso andar normal, também posso voar. E outra coisa, você praticamente nunca morre nesse jogo. Quando você morre, é só você apertar um anúncio sequencial que o jogo te pedir. Pronto, você está vivo de novo. Claro que tem um limitezinho de vezes que você pode morrer assim e apertar sequencial, mas é uma bastante chance e tal. Muito fácil o jogo. Aqui o objetivo é mais isso, você matar alguém, destruir alguma coisa, não muda quase nada disso. Esse jogo foi uma das maiores decepções para mim. Quando eu comprei o Playstation 2, um dos jogos que eu pensava em ter e tal, era o Homem de Ferro, porque eu não assisti o filme ainda, mas eu sempre gostei assim do Homem de Ferro. Achei ele bem legal. Mas me decepcionei, esperava um jogo melhor. Portanto mesmo, acho que só quem vai gostar talvez sejam os fãs dele. os fãs dele. Os únicos que apresentam um pouco de perigo são mais os chefões, coisas e tal. Porque esses policiais juntos com os tiros dele, você pode ir até passando pelo meio dos tiros, você não perde quase nada de energia. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um jeito diferente de acabar com os veículos, é você chegando perto dele, depois de causar um certo dano, é apertar bolinha. Tipo assim, ó. Então não, porque eu queria acabar com ele mais vez que quer. Bom. Vamos lá. Você pode voar mais rápido assim. Sabe que você tem um certo limite para que eu estou cavando, que gasta essa energia. Bom, é isso aí, amigos. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Um jogo que eu não recomendo muito comprar, só mais mesmo para os fãs. E é isso aí. Minha nota para eles fez. E é isso aí. Agora a decisão de comprá-lo ou não é, só cabe a vocês. Espero que eu tenha ajudado com a minha opinião. E é isso aí. Comentem sobre o Rio de Avali. Valeu. E é isso aí. Vamos lá.